Já estamos de volta, você que chegou agora, seja bem-vindo. Vamos trazendo informações aqui de Foz do Iguaçu, vamos falar a respeito do colégio da Polícia Militar que teve troca de comando. Ao vivo, Júnior Rocha, divide tela comigo e vai trazer os detalhes. Júnior, Major Marcos, deixa o comando e agora como que permanece então a questão desse que é um dos principais colégios aqui de Foz do Iguaçu. Exatamente, Jean. Eliseu Gonçalves, o capitão então que exercia até então a função de subcomandante do Colégio da Polícia Militar, agora vai exercer então a função de comandante do referido colégio. Isso porque o Major Marcos, que estava atualmente ali à frente do Colégio da Polícia Militar, antigo Bartolomeu Mitre, ele irá para o subcomando, ou seja, será o subcomandante do 14º Batalhão de Polícia Militar aqui de Foz do Iguaçu. Toda essa mudança já ocorreu ontem aqui em Foz do Iguaçu, então a partir de agora o subcomandante do 14º Batalhão é então o Major Marcos, que estava à frente do comando do Colégio da Polícia Militar aqui em Foz do Iguaçu. Volto com você, Jean, no estúdio. Obrigado, Júnior Rocha, pela sua participação, pelas informações, então, parabéns aos dois, né? O subcomandante que assume agora o colégio e também o Major Marcos aí, que em breve, tenho certeza também, vai ter um destaque ainda maior frente ao 14º Batalhão de Polícia Militar de Foz do Iguaçu. Agora vamos com uma notícia legal? Gente, olha só essa história. Paciente e enfermeira de um hospital aqui de Foz do Iguaçu se conheceram e decidiram se casar. Até aí tudo bem, né? Só que a união foi realizada no próprio hospital. Vinícius Machado conta melhor pra gente. A cerimônia aconteceu dentro do próprio hospital ministro Costa Cavalcante e numa data bastante simbólica, dia 14 de fevereiro. Aqui na fronteira é muito comum que, por conta da proximidade do Paraguai, muitas pessoas comemorem o Valentine's Day, que é o dia dos namorados em alguns outros países. Aqui no Brasil é o dia 12 de junho. Pois bem, os noivos são o Paulo, de 47 anos, que é um dos pacientes da área oncológica. E também a Sueli, de 50 anos, que é enfermeira do hospital. Os dois se conheceram aproximadamente em um ano, quando o tratamento dele começou. Ele procurou o hospital pra poder fazer um tratamento de um melanoma e várias sessões difíceis de quimioterapia. A mãe do Paulo percebeu que tinha uma química entre os dois, incentivou a paquera, os dois trocaram o telefone, começaram a conversar por mensagens, saíram juntos e depois disso não desgrudaram mais. Em setembro de 2021, os dois ficaram noivos, só que com o passar dos meses, a situação de saúde do Paulo piorou. Esse melanoma acabou se espalhando pra vários outros órgãos do corpo e agora ele segue internado no hospital fazendo tratamentos paliativos e tá em estado terminal. Só que ele não deixou a peteca cair. Ele não quis esperar e decidiu, a gente vai se casar. A cerimônia aconteceu dentro do hospital com direito a tudo. Teve terno, teve vestido de noiva, docinhos, decoração e até mesmo um padre pra abençoar essa união. Essa história tem um pouco de misto de tristeza e também de alegria. Mas é importante pra gente lembrar que é fundamental viver cada dia como se fosse o último. E viver bem. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Olha, obrigado Vinícius pelas informações. É uma história realmente, né? Triste de certo modo e linda de outro lado também, mas que o amor prevaleça sempre, né? E quem sabe o amor seja também uma inspiração, seja motivo pra superação e quem sabe, né? Tudo é possível, tudo é possível. Eu acredito, acredito em milagres, acredito numa série de coisas aqui que eu nem venho ao caso ficar comentando aqui, mas realmente o amor cura, o amor ajuda e nesse caso tenho certeza que vai fazer toda a diferença também. E gente, vamos continuar com notícias legais, notícias boas, 6 horas 37 minutos. Vem comigo ver essa notícia que tramita, né? Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná. É um projeto que prevê que os celulares apreendidos em cadeias públicas ou em ações da polícia sejam doados aí para estudantes de baixa renda da rede estadual de ensino. A reportagem é de Yasmin Calisto. Um deputado estadual do Paraná apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que prevê que os celulares e smartphones apreendidos em cadeias públicas e ações da polícia sejam destinados para estudantes de baixa renda da rede pública de ensino. O objetivo do projeto é muito simples, é fazer com que esses aparelhos celulares, esses smartphones cheguem às famílias em situação de vulnerabilidade, famílias de baixa renda que não têm a condição de fazer a aquisição desse aparelho e ainda mais por conta da pandemia que a gente atravessa, muitas famílias e alunos não têm tido acesso ao ensino que tem se dado de forma remota por conta de não ter a condição financeira de fazer a aquisição desse aparelho. Para criar esse projeto, o deputado Boca Aberta Júnior, do PROS, se inspirou em uma medida que já é implementada no estado do Rio Grande do Sul, por meio do Ministério Público. O projeto prevê que os aparelhos apreendidos em estabelecimentos prisionais oriundos de investigação da polícia civil, de apreensões, depois de feito todo o devido processo legal, de perícia, investigação, enfim, sejam repassados ao nosso executivo e assim o executivo, através do projeto de lei aprovado, vai dispor sobre esses aparelhos a Secretaria de Educação do nosso estado, que daí poderá ser feita a destinação a todas essas famílias de baixa renda e a todos esses estudantes e alunos do nosso ensino da rede pública do nosso estado. Com dados obtidos por meio do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a proposta, que hoje tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, afirma que cerca de 40% dos estudantes de escolas públicas não têm acesso a computadores, smartphones, celulares ou tablets. Por outro lado, o projeto traz um dado surpreendente. Somente no ano de 2020, as apreensões de aparelhos celulares nas unidades prisionais do Paraná registraram um aumento de 126%, se comparado ao ano de 2019. É uma boa iniciativa, né? Tomara que dê certo também. Mas agora você vai ver um ato de heroísmo do Corpo de Bombeiros, porque uma mulher caiu em uma fossa de 6 metros de profundidade e precisou ser retirada por equipes dos bombeiros. Um trabalho intenso no local. Nádia Lopes conta. A mulher de 55 anos atravessou a rua e caiu nesta fossa no Jardim Bom Pastor, em Sarandí. A tampa que estava em cima do buraco cedeu quando ela tentava chegar nesta casa. A vítima caiu em uma profundidade de aproximadamente 6 metros. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, junto com enfermeiros, socorristas e médicos do SAMU. Antes do socorro chegar, um vizinho pulou dentro da fossa para tentar ajudar a vítima. Ela veio aqui na casa da mulher pegar o DVD dela. Aí eu acho que ela não viu a fossa, né? Que não tem tampa também, pelo jeito. Aí ela pisou ali e a pedaço de ternite afundou com ela, né? Estava em casa fazendo almoço, aí meu irmão ligou, falou assim, estou no serviço. Ligaram para mim que a mãe caiu na fossa. Eu vou lá ver. Eu falei assim, então mãe, eu já vou descer. Eu desci aqui e ela já estava aí, meu irmão também já está lá com ela, lá do lado dela. O bombeiro que vai descer está colocando a máscara ali, está se preparando, né? Colocou todo o equipamento de segurança, está colocando as luvas de proteção, vai se equipar ali. O outro bombeiro está auxiliando também ele para fazer o resgate desta mulher. E eles estão ali no trabalho, né? Para conseguir descer nessa fossa, para conseguir descer com segurança. A médica conversando todo o tempo ali, as equipes, né? A equipe médica do SAMU conversando a todo instante ali com a vítima. E neste momento você está vendo imagens do bombeiro que vai descer ali para tentar resgatar esta vítima que caiu nesta fossa aqui no conjunto Bom Pastor em Sarandim. Um bombeiro e uma médica do SAMU entraram no buraco para auxiliar no resgate. Os socorristas utilizaram um tripé que foi colocado em cima da fossa. Também foi preciso reforçar as cordas e uma cadeira de altura e salvamento para fazer o trabalho. O vizinho que pulou para ajudar a mulher foi retirado com segurança. É, eu cheguei para almoçar e os vizinhos falaram que ela tinha caído. A primeira coisa que eu fiz foi tentar salvar lá, né? Mas está bem machucado, achei melhor esperar os bombeiros. Aí fiquei lá com ela até os bombeiros chegarem. Ela está conversando? Como que ela está? Sim, mas está bem machucado. Um corte profundo na perna, a tampa estava em cima da cabeça. Aí o que eu fiz foi tirar a tampa só de cima e ficar lá com ela, né? O que ele merece? Ele fez a vez aí, enquanto até o bombeiro chegar, né? Teve uma atitude que, gente, parabeniza, viu? Deus abençoe ele mesmo. Está até emocionado aí, né? É, está todo mundo aqui, feliz pela atitude dele, que ele nem pensou, né? Já tomou a iniciativa ali de entrar ali dentro e tomar os primeiros cuidados com a senhora ali, que disse que acho que ele tirou até tijolo ali de cima da perna dela, né? Em seguida, Dona Rosa, de 55 anos, conseguiu ser retirada da fossa pelas equipes de socorro. Para conseguir retirar a vítima de dentro da fossa, o trabalho durou aproximadamente uma hora. Neste momento, ela já foi retirada ali de dentro, foi colocada na maca e daqui vai ser encaminhada para um hospital da região. Consciente, teve alguns ferimentos ali na perna, vai precisar de atendimento e será encaminhada. Um susto muito grande aqui no Conjunto Bom Pastor, em Sarandir. É um trabalho minucioso para a gente resguardar a condição da vítima. Ela apresentava uma lesão em joelho direito, já está sendo atendida pela equipe médica do SAMU, né? A gente conseguiu fazer o resgate dentro de todas as técnicas e conseguimos resguardar a saúde da vítima. Como ela estava numa posição lá dentro do poço não tão confortável, dificultou um pouco para a gente fazer o manejo da vítima, para a gente poder retirar ela de dentro do poço. Mas tiveram que ter bastante força, corda, para conseguir puxar a vítima. Sim, com certeza. O peso da vítima ou mesmo dos próprios socorristas, a gente tem que levar em consideração, sim, na hora de realizar o salvamento. A gente utiliza de sistemas de cordas para que diminua o peso, para que a gente consiga retirar de maneira mais fácil e mais rápido a vítima. Parabéns, claro, a todos os envolvidos. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Esses, sim, são heróis da sociedade. Nosso muito obrigado e eu encerro o Brasil Urgente de hoje. Vem aí o Jornal Tarobá, segunda edição. Grande abraço. Amanhã eu te espero, 5h40 da tarde, aqui na tela da Tarobá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri